As festividades de carnaval já começaram e a equipe de profissionais do Posto de Saúde Aderba Martins, preocupada com a saúde, realizou na manhã desta sexta-feira uma série de atividades voltadas para prevenção e conscientização da população. Com adereços carnavalescos, eles foram às ruas e de forma bem descontraída, realizaram um pit stop da saúde com muita informação. A primeira forma de prevenção é a informação, a orientação. Então, isso é uma forma de chegar até as pessoas, através da linguagem verbal e da linguagem não verbal, através dos símbolos carnavalescos. A gente não vai deixar de promover saúde. Durante toda a manhã foram realizadas palestras educativas, testes rápidos de HIV, além de distribuição de preservativos para a população, que participou de formativa da atividade. E a equipe da unidade de atendimento fez uma análise dessa ação. É uma análise muito positiva, porque além de a gente estar enfatizando o lazer, como teve hoje aqui, que o lazer faz parte de saúde também, é um dos requisitos para a saúde. A gente está promovendo saúde e prevenindo doenças, através da informação e da distribuição de preservativos. Para a gente quebrar esse tabu que ainda existe, a resistência em usar o preservativo, que é o meio mais seguro de se evitar danos maiores à saúde e danos sociais também. O senhor João, que participou do pit stop, parabenizou a iniciativa da equipe do posto de saúde. Parabéns, que é um trabalho importante para toda a população de Patos. Parabéns, que é um trabalho importante para a saúde.